Em tempos de carnaval, época em que as pessoas festejam com bebidas, danças e comemoram em blocos carnavalescos, os cristãos retiram-se de sua cidade para o denominado retiro espiritual, onde buscam se aproximar mais de Deus. Estamos nos aproximando do período de carnaval e os cristãos, por exemplo, passam o seu carnaval de uma forma diferente, denominado retiro espiritual. O pastor Antônio Pereira, da Assembleia de Deus Madureira, explica como é realizado este retiro. Eu quero dizer o seguinte, que desde que eu aceitei Jesus, os meus pastores, sempre no carnaval a gente se retirava. Então o retiro quer dizer você se agrupar, se retirar, a gente se reúne à igreja, os irmãos. E até para se confraternizar, devido também ao feriado, muitos trabalhos. E a gente já aproveita esse período de carnaval para a gente se reunir dentro da igreja, a gente procura um local adequado e geralmente cada pastor leva o seu rebanho para um lugar afastado e ali a gente passa os dias realmente do carnaval. E como é feita a programação deste retiro? A programação tem vários trabalhos, tem os cultos, normal, pela manhã a gente já faz o devocional todos os dias, aí depois já tem o culto mesmo pela manhã, a tarde também tem atividade, a noite também o culto. Enfim, esses dias é um dia que a gente passa a igreja sempre em atividade, nos cultos todos os dias. Também tem a parte de lazer também, os jovens, a gente está ali observando tudinho. E eu acho interessante nessa parte, porque parece que já vai ser o sexto retiro que a gente faz. E cada ano é melhor, aquela animação dos jovens, a gente está ali por perto observando. E graças a Deus tem dado tudo certo. E como a igreja Assembleia de Deus Madureira está se organizando para o retiro deste ano? É, tem o pastor, no caso, a gente distribui as atividades para os auxiliares. Tem o líder de jovens, que é o Diácono Silveira, juntamente com a irmã Pauliana, a irmã Cauane, o Sidney Monteiro. Então a gente forma uma equipe para ajudar. Então cada um tem a sua responsabilidade. Um fica na responsabilidade de alimento, e outros ficam na responsabilidade da igreja mesmo. São muitas atividades, brincadeiras, no caso tem a irmã Pauliana, que fica mais nessa parte, de brincadeira com a igreja, com os irmãos. E é interessante, eu acho interessante o retiro. E também, pastor, nessa época de carnaval, muitas pessoas vão comemorar festejando, bebendo. E os cristãos aproveitam essa oportunidade até para se aproximar mais de Deus num retiro espiritual. É verdade, como eu já falei. Então a gente aproveita esse feriado. Tem muitas pessoas que até ignoram. Não, se retirar e tal, num momento desses. Mas essa parte aí a gente acha interessante porque aproveita esse feriado. O calendário, esses dias, esses quatro dias que são feriados. Então a igreja se reúne, quase todos os pastores, eles reúnem o seu rebanho e vai, procura um local. Geralmente uma fazenda, uma chacra. E ali passam aqueles dias, é muito interessante. Eu tenho aprendido muito. Cada ano que passa, inclusive a gente vai ter até a participação dos irmãos lá de Graça Aranha. O jovem de Graça Aranha vai vir. Também o pessoal lá do Criu e do Binda também, o pastor José Alves também, eles que vão participar conosco. Então a gente vê que cada ano está crescendo devido ao desempenho. As brincadeiras, dos trabalhos. Tem muitos empregadores de fora, vem cantores também. Então a gente se reúne e faz uma grande festa. E em relação às inscrições? É, as inscrições, a gente, eu até falei para os irmãos que a gente faz, é um preço simbólico. É um preço simbólico. A gente faz a inscrição no valor de R$ 35,00 e mais um quilo de arroz. A gente até exigiu um quilo de arroz. E é muito pouco, né? A gente vê que você passar quatro dias se alimentando com R$ 35,00, alimentação boa, tá certo? Os irmãos ficam à vontade, comem à vontade. Então a gente estipulou essa quantia e os irmãos estão otimistas, né? Todo mundo ficou satisfeito pelo valor da inscrição. Então muitos, né? Todos, eu creio que todos os irmãos vão participar. Pessoas de fora também podem participar? Com certeza, né? Desde que eles obedeçam as normas, tá certo? Aqui tem, nós editamos as normas, as regras. E essas regras, né? Elas não podem se quebrar. Porque se alguém, por exemplo, no caso, não cumprir as normas, né? Que são editadas, né? A gente coloca aqui para todo mundo observar, né? Será lida. No momento da chegada, a gente vai ler essas ordens, né? As normas. E aquele que não obedecer, eu até falei, se ele for de menor, a gente vai pegar essa pessoa e entregar diretamente para os pais. Se ele for de maior, a gente reúne, né? A diretoria e manda que, né? Tira ele, né? Porque, infelizmente, não tem condições, né? Por exemplo, a pessoa vem para fumar, né? É com bebida, é palavrão, palavrões. Enfim, tem muitas coisas, né? Que a gente, né? A gente avisa através, tá certo? Dos avisos escritos. Então, pastor, eu faço um convite para quem quiser participar deste retiro da Assembleia de Deus Ministério Madureira. É o convite para quem quiser participar, tá certo? Como eu já falei, né? Qualquer pessoa pode, tá sendo a vez, pastor, e de outra igreja, de outra denominação? Irmão, se ele quiser vir, né? Às vezes tem pessoas, tem pastor que não faz, né? Então, a gente recebe vários jovens, né? De outras denominações. Agora, como eu falei, né? Ele tem que cumprir as regras. Porque se ele não cumprir as regras, né? A gente reúne, né? A diretoria e toma as providências. E aí E aí E aí E aí E aí